Música Eu recebo aqui no estúdio o proprietário de um empreendimento que representa uma verdadeira paixão do brasileiro, principalmente em São Paulo, onde tem gente que toma café da manhã, almoça e janta nesse lugar. Eu estou falando das padarias, mas não é qualquer uma não. Eu recebo aqui no estúdio Alexandre Franchulli, proprietário de uma padaria centenária, a 14 de julho. Olha só que história bacana. Um mecânico italiano veio para o Brasil para abrir uma oficina, mas seus pães fizeram tanto sucesso que em 1897 ele inaugurou a padaria que ainda está no mesmo endereço até hoje. O negócio passou de pai para o filho e depois para o neto, o Alexandre Franchulli, que está à frente do empreendimento há mais de 20 anos. Alexandre é um chefe de cozinha reconhecido e vai contar para a gente como é manter a tradição da família e as histórias por trás das famosas receitas. Alexandre, primeiro é um prazer recebê-la. Um prazer é todo meu, Silvio. Muito prazer estar aqui na Record. A nossa história é uma... Na verdade, eu estou praticamente a minha vida ali. Eu nasci lá, aí teve uma parte, um período meio difícil, que meu pai perdeu um braço. Que aí o meu pai teve que vender a padaria e eu recomprei faz 25 anos. Então ela saiu da família por um período? Ela saiu um período e foi para um tio. Continuou na família? Continuou na família, exatamente. Mas eu nasci na padaria. Quer dizer, morava na padaria de nenenzinho. Então, praticamente, eu tenho 47 anos. Desde que eu aprendi a ler e escrever, eu estou lá. Eu comecei a estudar com 6 anos. E ficou quanto tempo com o teu tio, padaria? Ficou 15 anos. 15 anos e aí você... 15 anos e aí eu recomprei novamente. Então você tem um laço com esse lugar também, né? É, porque eu nasci lá, a gente é acostumado com o bairro, a gente nunca saiu de lá. É um lugar onde a gente se sente bem. Já a gente conhece os clientes pelo nome, a maioria deles. É um lugar onde as pessoas se encontram lá, né? Elas vão lá e vêm falar mal do Palmeiras, vêm falar bem que está jogando mal. É um ponto de encontro para tudo. É um ponto de encontro, entendeu? Da colônia italiana, colônia japonesa, vai muito. Bom, enfim, a sociedade em geral costuma ir na nossa padaria. É um lugar, podemos dizer que é um lugar onde come-se bem, bebe-se bem, fala de tudo quanto é futebol, política e por aí vai. Lá pode falar de tudo. Não tem briga, não tem confusão. Esse negócio passou do seu avô para o seu pai, depois acabou passando para o seu tio e depois para você na recompra. Como é que é manter um negócio centenário, um negócio perene, num país como o Brasil, com tanta oscilação, como por exemplo o que a gente vem vivendo aí nos últimos três anos? É difícil, não é fácil porque você mantém uma tradição, vai mudando os hábitos das pessoas e com isso você tem que manter também um lugar que tem que ser daquele jeito, você não pode modificar aquele espaço. Por isso você não perde a característica. Perde a tradição. A tradição, perde todo o glamour, né? É uma coisinha, é simples, é pequenininha, mas só que está lá as coisas que a pessoa olha, né? As pessoas de mais idade que vão e até choram. Então ela vem uma tipolina italiana, uma soprressata. O que é isso? Explica para o nosso telespectador. A tipolina antigamente, ela vinha em balaios. Nessa época vinha num contrabando. Eu me lembro que eu era pequeno, agora eu posso falar que hoje em dia não vem mais. E não era eu que trazia também, né? Mas antigamente vinha em balaios e vinham vários balaios e a gente descascava. Eu era pequenininho, com seis anos de idade, não podia vir. Então a mão ficava roxa a semana inteira. É uma cebola italiana, chama tipolina, que você descascava e você preparava, né? Eu e o meu pai gostava que fazia com calabresa, com linguiça calabresa. A soprressata já é um embutido italiano. Então são coisas que ainda permanecem tendo na minha padaria. São coisas típicas italianas que em raros lugares você vai encontrar. Cotequino, zampone. São coisas que a pessoa que está ouvindo em casa, às vezes fala assim, nossa, o que é isso? São coisas saborosas, deliciosas, são embutidos, queijos totalmente diferentes que você vê em supermercado. E por isso que continua essa tradição, porque eu nasci fazendo isso. Então eu entendo do que eu estou falando, do que eu estou vendendo, né? Do que eu estou comercializando e do jeito de que se faz, né? Aquele produto. Desde a produção até a comercialização. Exatamente, Sulívio. Então o que acontece? O pessoal chega lá, o zampone é um pé de porco, né? Que é um embutido, recheado. O pessoal, como é que prepara isso? Então eu dou a receita para a pessoa. Ó, você faz dessa maneira, assim, assim, assim. Não tem apego com a receita, Alexandre? Não, não. Eu sou diferente dos italianos tradicionais. Os descendentes, eles já mudaram a cabeça que a gente precisa passar a receita, que eu não vou ser eterno, né? Então a gente passa a receita, não tem problema nenhum. Mesmo porque as pessoas hoje, elas fazem uma vez, depois ela vai lá buscar, porque dá trabalho. É uma forma de valorizar o produto, assim. Exatamente. E você não esconder e passar realmente a receita certa para a pessoa fazer em casa e falar, pô, eu posso confiar nesse lugar porque realmente eu fiz e ficou bom. Por você falar, Alexandre, que dá tanto trabalho assim fazer, eu fico imaginando aqui, quais são os grandes desafios em fazer a gestão de um negócio tão tradicional, centenário e, além de tudo, familiar? A gente escuta falar tanto de empresas familiares. Quais são os principais desafios para você? Olha, eu, graças a Deus, eu tenho uma sorte que eu tenho um filho, né? Eu tenho dois filhos. Um que ele adora gastronomia e está fazendo gastronomia tem 18 anos. Então ele vai dar sequência. Ele adora. Ele tem 18 anos? Tem 18 anos. O menor tem 16, ele já não gosta muito de ficar na padaria em si, ele gosta mais da parte administrativa. O outro já gosta de pôr a mão na massa, que nem eu. União perfeita. Agora, essa união, eu acho que acredito que no futuro ele já tem uma visão maior, né? Já, né? Ele chega, né? Como hoje em dia os filhos fazem, pai, você está tudo errado, né? Você não tem que atender assim o cliente, você tem que fazer tal coisa. E a gente vai ouvindo e também vai aprendendo. Claro. Porque, né? Acho que a gente tem que aprender também com os mais novos. A dificuldade hoje em dia, que eu vejo, é as pessoas sentirem aquele produto que você fez, que você fez com muito carinho. Ela dá trabalho mesmo. Você fazer um pão italiano, ele demora 8 horas. Não é que nem um pão, não desmerecendo um pão francês, que vai à fermentação biológica. É um fermento natural, né? Que é um fermento, inclusive, que o meu avô trouxe. Tem 121 anos. Então, esse fermento, ele é guardado em 4, 5 partes. Porque se morrer um, é uma vida. Você tem o outro. Você não pode deixar nunca perder aquele fermento. Então, para você fazer uma viagem, eu nunca fiz uma viagem de um mês. Nunca. O máximo que eu faço uma viagem é 7 dias no ano. Depois eu posso fazer mais 7. Entendeu? Porque você tem que conservar o fermento. Porque se estragar aquele fermento, eu perder a vida daquele fermento, morreu. É que nem um ser humano que morreu, que foi um fermento. Então, tem esse tipo de conservação do produto até hoje, que você vem desde o tempo do seu avô. Desde o tempo do meu avô. Passou para o seu pai, passou para o seu tio e agora você mantém a tradição. A tradição sempre é a mesma. Do modo de fazer, inclusive, o forno. O forno cabe 400, 450 filões. Que um filão pesa, em média, meio quilo. Ah não, espera aí que você já vai contar essa história daqui a pouco. Segura só um minutinho que eu estou curioso para conhecer essas tradições aí que vêm há mais de 100 anos. Então, continue com a gente e a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E o nosso entrevistado de hoje é Alexandre Franchulli, chefe e proprietário da padaria 14 de julho. No bloco anterior, falamos sobre como foi crescer na padaria da família, as dificuldades de manter a tradição durante todos esses anos e os desafios da gestão de um negócio familiar. Alexandre, é importante dizer, enquanto a gente foi para o intervalo, todo o pessoal aqui no estúdio querendo saber essa história desse fermento. Então, explica para nós, explica para o nosso telespectador, como é que é essa história desse fermento que tem que refrescar, que tem que dividir em quatro partes. Então, eu vou deixar bem explicado. O fermento natural, ele veio com o meu avô, Raffaele Franchulli, da Itália. Porque o italiano, ele tem costume, ele tinha costume de fazer aqueles pães enormes, grandão, que era para durar a semana. Como é que funciona esse fermento? É farinha e água, nada mais. O fermento do pão italiano, o legítimo pão italiano é só farinha e água. Então, eu, quando pequeno, meu pai fazia o fermento natural, que todo dia você tem que refrescar. Então, vamos supor, hoje nós vamos fazer dez sacos de pães. São 500 quilos de farinha, né? De 50 quilos o saco, né? Aí você tira 10% desse fermento natural. 10% dos 500 quilos? Não. A farinha é uma coisa. Tá. Aquele fermento natural, você tira... Você vai fazer 500 quilos de farinha, você tira 50 quilos de fermento natural. Ok. Você tira 10% do fermento natural que está guardado. Aí você vai, primeiro, remontar ele, né? Vai colocar mais água, mais farinha e vai cortar um pedaço para fazer aquela massa e continuar a vida dele. Entendeu? Você não pode ir diminuindo, senão vai acabar. Senão ele vai acabar. Então, você tira um pedaço e ele vai se reproduzir lá. Ele vai crescer. Exatamente, ele vai crescendo. Antigamente, era feito dessa forma. Você fazia e colocava num caixote, me lembro como se fosse hoje, bem grande. E aquilo ia crescendo. Então, de vez em quando, quando eu tinha um aniversário, alguma coisa, aí meu pai tem que ir embora que tem que refrescar o fermento. Era 4, 5 vezes por dia. Porque ele vai crescendo e vira a coisa, sabe? Aquela que vai... A coisa. Vai englobando, né? Ela sai fora da... Porque naturalmente, a farinha e a água, ela cria uma química que ele cresce. É só farinha e água, não vai cana-de-açúcar, não vai nada disso para o pão italiano, não. Essa é a história do fermento natural. Eu gostei da história que ele vira a coisa. Se você deixar ele fora da geladeira, aí ela vira a coisa que vai dominando tudo. Vai pegando até o prédio da padaria. Alexandre, o que mais tem na padaria hoje que segue essa tradição que você poderia destacar para nós? A linguiça calabresa, aquelas linguiças penduradas, sabe? Os antepastos que são feitos, a gente mesmo que faz, sardela, lichela, berinjela. A gente faz a porqueta romana, que é o porco rechado, né? A barriga do porco, que são quatro partes do porco, né? O pernil, a costela, a barriga e o filé mignon do porco. Aí a gente recheia e fica desse tamanho. A gente faz sanduíche de porqueta e faz também em pedaços. Na cantina a gente faz um rodízio de massas que vai todos esses antepassos, pernil desfiado. Do jeito que você está falando, o italiano que estiver nos assistindo, ele vai parar na padaria hoje? Não, ele com certeza vai. Com certeza vai, porque realmente é feito, você pode ter certeza que é feito com muito prazer mesmo. A gente faz com gosto. Você também abriu a cantina 14 de julho, foi isso? Exatamente. Qual a importância da diversificação do negócio, Alexandre? Eu tive que abrir, porque saiu com o melhor lanche de pernil. Saiu numa reportagem e tal. Aí eu tinha de colocar as cadeiras na rua e começou a ter problemas, né? A pessoa queria passar e estava irregular aquilo. Aí a gente alugou... Peraí, cresceu tanto que você acabou invadindo a calçada. É, porque não tinha... A padaria, quem conhece, ela é pequenininha. Não dá pra pessoa ficar comendo ela assim no balcão. Não tem um balcão assim, só de atendimento, né? Dá pra comer uma ou duas pessoas, o lanche, né? Mas aí eu abri a cantina, que a ideia era fazer... De princípio, eu fiz um forno grandão, né? E era pra sair os pães, o pessoal tomando um sopa e comer o lanche de pernil. Mas acabou virando uma cantina. Porque na hora que eu liguei o forno, o forno ficou muito quente. Então não tinha como ficar lá. Então eu tive de bolar outra coisa e, graças a Deus, surgiu a cantina, que hoje é um sucesso. Há quantos anos a cantina está aberta? A cantina já está há 18 anos. O forno que a gente usa, que eu estava dizendo que cabe 450 filões por vez. Meu avô fez manualmente esse forno. É tudo com tijolo. O que é filão? Explica para o nosso telespectador. O filão é aquele pão italiano, né? É o pão italiano comprido, né? Hoje, como as famílias são menores, né? Antigamente, se vendia o pão de peito. Que tamanho que é mais ou menos esse pão italiano? Esse pão italiano tem mais ou menos esse tamanho. E cabe quantos? 450 filões. O forno é gigante. É enorme. Quantas pessoas trabalham na padaria hoje? Hoje nós somos em 26. E na cantina? Mais 7. Então, a padaria é pequenininha, que você fala para o atendimento, mas é uma mão de obra significativa. É manual, né? Não tem... É tudo muito caseiro, né? É muito caseiro. Artesanal, podemos dizer. Artesanal. A gente faz as massas nossas, o macarrão, né? É tudo feito à mão. Não tem maquinário. O maquinário que a gente tem é a macera, mas o pão, para você abrir o pão, né? É tudo à mão. E tem a coisa também, que tem que cuidar da coisa lá. Tem que cuidar da coisa, do fermento natural, porque senão aí ele engole a gente, né? Então, é um trabalho realmente que a gente se dedica diariamente. Você tem mais familiares envolvidos no negócio, além dos dois filhos? É, eu e minha esposa, né? E meus filhos. Não tem mais familiares? Não, não. Já passou para o tio, mas hoje não tem? Não, não. Na verdade, eu e meu irmão, o meu irmão aconteceu um caso que a gente tinha 12 lojas e meu irmão foi assassinado em uma dessas lojas, num latrocínio. Aí eu fiquei só lá na 14 de julho, né? E aí eu montei a cantina também. Latrocínio, para quem não sabe, é o roubo seguido de morte. Exatamente. Então, infelizmente, você teve esse episódio na família. Em 2005. E você pensa em expandir o negócio para outros estados, outras cidades ou até outras regiões de São Paulo mesmo? Assim, eu não. Quem pensa é meu filho. Ele já está pensando em empreender. É, eu acho que a minha parte está quase pronta já, né? Eu acho que eu comecei com sete anos de trabalhar. Eu acho que já deve, já estou quase querendo já parar, né? Estou bem cansado, porque é uma coisa que você acorda bem cedo, vai até tarde. É, eu que faço, eu faço questão de fazer os molhos, é, né? Lógico que a gente tem a equipe, mas eu vejo tudo, eu fico, eu atendo clientes. Se você for na minha padaria, eu vou estar na porta ali, ó. Primeiro eu chego, faço os molhos, faço os antepassos, né? Lógico, com a colaboração, né? Dos nossos colaboradores. Mas você chegando na minha padaria, eu falo, estou lá, todo dia, ó, prova esse queijo, prova é a sua pressata, prova é esse salame italiano, que é isso que dá, entendeu? A tradição, isso que dá o diferencial de hoje em dia para um comércio normal. Um comércio que a gente vê abrir hoje essas padarias enormes que fica informal. Você chega lá, você pega aquela fichinha, parece um robô, né? Ô Alexandre, me diz uma coisa. Você disse que tem receita aí para tudo, até para multiplicar o fermento. E tem uma receita específica para a gestão de um negócio centenário? Dedicação. Dedicação? Muita dedicação. É muita, não é pouca não. Não adianta a pessoa achar que vai chegar lá, porque tem gente que chega assim, fala assim, pô, eu queria abrir uma franquia. Quanto é que eu ganho? O foco é outro, né? Tem que ver se você não vai perder. Porque se você não trabalhar, você que faz o seu salário. Se você estiver lá, à frente do seu negócio, dedicando-se, né? Aí você pode fazer um salário bom. Agora, se você não estiver presente, não adianta que você não vai ganhar. O que o meu filho quer fazer é franquias. Só que eu explico para ele, filho, ó. Aí a pessoa depois vai abrir, não vai dar certo, aí vai vir te perturbar. Então, você tem que explicar, ó, tá vendo como o meu pai trabalha, tá vendo como o meu trabalho, né? Tem que estar muito claro, ônus e bônus do negócio. Exatamente. Muita gente acha a história centenária bonita, a história do avô que passou para o pai, que passou para o tio, que depois foi para o filho e agora já tem mais dois filhos querendo o negócio também, querendo dar sequência no negócio, mas ninguém olha o ônus de toda essa história, de todo esse trabalho. Olha, eu só vou te dizer uma coisa, o ônus dessa história foi que meu pai perdeu um braço na padaria, entendeu? Eu perdi um irmão, né? Agora, não me arrependo de nada. Eu sou feliz ali. Mas só que são coisas que acontecem na vida, hoje é claro que tem proteção, né? Mas antigamente não tinha isso, né? Agora, só que a pessoa que quer ter um negócio assim, continuar uma coisa, ela tem que saber que ela vai precisar ter a maior parte da vida dela dedicada àquilo. Porque senão não vai funcionar. É aquela história, todo negócio tem os seus desafios, alguns mais, outros menos, mas todos têm os seus desafios. Exatamente, ele tem o desafio, entendeu? É uma coisa tradicional, precisa da presença, entendeu? Da pessoa que sabe do produto. Alexandre, durante este ano a gente buscou sempre trazer aqui para entrevistas pessoas como você, empreendedores, pessoas que têm negócios como o seu, que trabalham duro, que fazem a coisa acontecer dia a dia. A gente sempre pede no final da entrevista que você dê alguma dica para quem está nos assistindo e que possa se inspirar ou, de repente, a montar um negócio ou a fazer com que o seu negócio prospere. O que você diria para quem é empreendedor, para quem já empreendeu ou vai empreender? Olha, eu diria assim, para ter precaução, né? Não adianta a pessoa chegar aí com tudo, montar um negócio enorme. Eu acho que tem que ter, hoje em dia, no Brasil, um pouco de precaução e se dedicar. Se dedicar bastante no negócio. Não é coisa assim, ah, eu estou estressado, eu vou tirar um mês de férias. Nesse tipo de atividade é muito difícil. Gente, olha só, essa foi a dica de quem... Não é a dica de qualquer um, é a dica de quem toca um negócio centenário e que você pôde acompanhar toda a história aí. Alexandre, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Fórum de Gestão. Obrigado a você e vou deixar uma mensagem. Rir é o melhor remédio. Boa. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Linda história de vida e de família. Muito obrigado. E de empreendedorismo, podemos dizer. É uma honra estar aqui na Record News, né? E fazer parte um pouco da história aqui da cidade de São Paulo. Eu que agradeço. Obrigado.